Gente, soltei a história das meninas que davam em cima do meu namorado no rolê e vocês me vinham perguntando Ah, mas e você? Ninguém tá em cima de você? Ninguém tá em cima de você? Pois bem, chegou o dia que meu namorado arranjou como usar na balada porque um cara veio em cima de mim Um cara não, era um menino Estávamos curtindo o nosso rolê no camarote, era uma balada ali do tatuapé, eu não lembro de quem era o show da noite Mas enfim, até que chegou a hora do rolê que meu namorado falou assim Ah, vamos ao banheiro? Daí eu falei assim, ok Foi eu, ele e um amigo dele O amigo dele assim, só conheço de visa, não sei nem o nome Mas enfim, eu não queria ir no banheiro, eu realmente só fui pra acompanhar, né? Porque é aquela história, eu tô de longe, mas tô vigiando, no caso eu fico até de perto já pra vigiar E aí enfim, ele e o amigo dele foram ao banheiro e eu fiquei na porta esperando, bem a segurança, né? Enfim, nisso tinha dois meninos do meu lado Não sei o que eles estavam fazendo, se eles estavam esperando alguma coisa, enfim Eu estava mexendo no celular até que eu ouvi não sei o que da loira Pelo que eu entendi depois, um dos meninos estava querendo ir embora E o outro pegou e falou, ai não sei o que da loira Tipo, a loira era eu no caso, né? Que tava ali do lado E ele tava falando isso da loira, da loira pra eu ouvir o que ele tava falando No caso, eu acho que ele me elogiou Ele falou assim, ai essa loira é muito bonita, um negócio assim Só que ele falou uma vez e eu fingi que não tava ouvindo Ele falou duas e eu falei, cara, na terceira que esse cara falar alguma coisa O meu namorado vai sair do banheiro e a coisa não vai dar bom Que no caso foi o que aconteceu Então a segunda vez que ele me elogiou, eu respondi Daí eu falei assim, mais bonito que eu, só o meu namorado Pro cara se tocar que eu tinha namorado Porque ele tava falando que eu era bonito, que eu era gato, não sei o que Então eu falei, mais bonito que eu, só o meu namorado Nisso foi a hora que o meu namorado saiu do banheiro E ele viu que o cara tinha falado alguma coisa Porque era muito perto assim o ambiente E aí que já saiu puto falando O que o cara tá falando pra você Deu tipo, eu pra não render assunto Falei, não, nada, que não sei o que, vamos embora E aí foi que ele foi falar com o menino E aí ficaram discutindo lá E aí, enfim Ele tinha pago um segurança lá na balada Pra ficar tipo, indo e voltando com a gente Porque a balada é muito cheio Então, né, com segurança é mais fácil Pra passar, pra ir no banheiro e tal, enfim Então eu chamei esse segurança que ele tinha pago Falei, pelo amor de Deus, moço, tira o meu namorado dali E eles lá discutindo Daí o amigo dele Começou a discutir com o amigo do outro menino E aí foi essa discussão Generalizada Entre o meu namorado amigo dele E os amigos do outro menino Enfim, a gente não conhecia o outro menino Óbvio E eu fiquei de canto falando Meu filho, vamos logo Para de arranjar confusão Só que assim, até então Quando eu estava lá sozinha O menino que estava me elogiando Ele era uma mambã Nossa, que não sei o que Falando pra mim Não pra mim, né Tipo, ele estava me elogiando de longe Só que aí, quando chegou o meu namorado O menino virou Nossa, quietinho Baixinho Assim, sabe Super recuou Mas vamos pra parte 2 Que eu já vou soltar tudo junto Parte 2 Do dia que o meu namorado Arranjou confusão na balada Porque o menino estava dando em cima de mim Enfim Deu de meio segurança E falei Me ajuda a tirar o meu namorado dali Nisso ele conseguiu Ele me ajudou, né A gente conseguiu tirar o meu namorado dali Do meio da discussão Só que o bendito do amigo do meu namorado Continuou conversando Tipo, continuou querendo render assunto Só que cara Não tinha assunto Meu namorado já tinha falado Eu tinha discutido com outro menino E ok Discussão acabou Vamos embora Vamos voltar pro nosso canto Do nosso camarote Só que o amigo dele Continuou querendo render assunto Lá com outros meninos E tal Que não sei o que E isso foi copo de bebida Pra um canto Foi copo de bebida pro outro Pessoal que estava perto Coitado Não tinha nada a ver Se molharam também Me embolei Com copo de bebida, né Porque compraram bebida Pra um tacar no outro, né Porque nem pra beber E aí, enfim Consegui tirar o meu namorado E o amigo dele Continuou ficando lá Deu Nossa, juro Eu estava montando um muro Na cara do amigo dele Seu amigo dele está assistindo isso Da próxima Você vai embora Junto com a hora Que a gente falar Enfim Aí A gente No fim Depois de muito Vamos, vamos, vamos Consegui tirar o meu namorado O amigo dele E eu falava Vamos também Para de continuar Prolongando a discussão E aí A gente conseguiu Sair de lá Dessa área do banheiro E a gente voltou Pro nosso camarote Só que nisso Eu já estava puta Ao extremo Porque eu odeio Discussão E eu odeio Essas brilhas Gente, eu odeio Vocês não tem noção Do quanto E aí Enfim Por isso que eu nunca saí Dando na cara De nenhuma mulher Que vem em cima dele Num rolê Vocês falam muito No comentário Ah, eu já tinha dado Um tapa na cara dela Ah, gente Não, não arranje confusão Eu sou totalmente contra Enfim Nisso a gente voltou Pro camarote Com o namorado puto E eu puta com ele Ele chegou E começou a falar Para os outros meninos Desse menino Que tinha andado em cima de mim Ah, que não sei o que Porque a gente vai pegar ele Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que E eu assim Olhando e falando Gente, pelo amor de Deus Não vamos prolongar Esse rolê De briga E aí no fim O menino foi embora O meu namorado No fim também A gente logo Deu um pouquinho Depois disso O rolê já estava acabando Um pouquinho depois disso A gente também Já foi embora E aí Entra a parte que O meu cunhado E os outros meninos Foram para outro rolê Não, eles foram comer No Mac E a gente só passou Pelo drive-thru do Mac E aí Chegou um menino Um dos conhecidos Também chegou no meu namorado Só que assim Meu namorado depois Procurou esse menino E o menino já tinha vazado Óbvio, né E aí depois chegou No ouvido do meu namorado Que o menino Estava lá na porta da balada Meu namorado puto Falou Ah, eu vou lá Aqui não sei o que Aqui não sei o que Depois eu descobri Que uma menina Que nem estava Na hora da briga Falou Tipo, começou com o burburinho Que o menino estava lá Só que como que ela sabia Que ele estava lá Se ela nem sabia Quem era o menino Que tinha discutido Com o namorado Parte 3 E eu juro Que já está acabando E aí A gente estava no Mac Só que chegou no ouvido Do meu namorado A gente estava no drive-thru E tipo, um desconhecido Estava do lado Assim do Mac No estacionamento E aí Um amigo dele Um conhecido Foi falar Que o menino Estava na porta Da balada O menino Que ele tinha discutido Estava na porta da balada A cabeça mirabolante Do meu namorado Falou Eu vou lá na porta da balada Para continuar discutindo com ele E eu falei Não, não vamos Na porta da balada Atrás do menino Porque o menino Quando teve a briga Ele sumiu E ele foi embora Certeza que ele foi embora Quando isso aconteceu E uma menina Que não estava No meio da briga Falou que o menino Estava lá na porta Só que como ela ia saber Que o menino Estava lá na porta Se ela já não estava lá E ela não estava No meio da briga Então a menina Não viu com quem O meu namorado Estava brigando No caso Ela estava inventando história E eu fiquei puta Ao extremo Porque eu já não gosto De briga Enfim Nisso Quando eu vi quem era menina Eu saia assim Com o corpo do carro E falei Cara, pra que você está inventando Eu falei pra menina Eu falei Por que você está inventando história Você nem estava No meio da briga E você está falando Que o menino Estava lá na porta Sendo que você nem sabe Quem Que é o menino Que o meu namorado Estava brigando E aí a menina Meteu o pé Fugiu Já não falou mais nada Ficou quieta E Depois disso O rolê acabou Quem não viu essa história Vai no meu perfil E tem Cinco vídeos Falando sobre isso Vamos lá assistir E aí Quando eu saí dessa escola Eu fui pra uma particular Já tinha estudado Em escola particular Só que eu fui de novo Pra outra escola particular Não a mesma Eu fui pra outra escola Aí Não sei se vocês entenderam, né? Tipo assim Eu estudei numa escola particular Quando eu era criança Até um certo tempo Depois eu fui pra pública Deu todo o bololô Fiquei quatro anos nessa pública Aí eu saí E fui pra outra particular Não voltei pra mesma coisa Eu estudei já É isso Bom, quando eu cheguei lá Nessa escola nova Eu fui super bem recebida Tipo por todo mundo Pá Aí teve uma menina Que ela fez amizade comigo E Tipo assim A gente começou a andar junto Assim na escola Ela me levava pro intervalo Junto com ela Assim pra eu não ficar sozinha Pá Júlia Te amo Sim, gente Hoje nós somos amigas Mas enfim, né? Aí ela me levava pro intervalo Pá Andava com ela Só que Ela tinha uma amiga Que era tipo assim Melhor amiga dela E essa menina Começou a ficar com ciúmes Dela andando comigo Isso na primeira semana, gente Que eu entrei Na escola Aí Ela começou a parar de falar comigo A Júlia E aí eu peguei E tipo Mano Foda-se Ninguém conhece a menina direito Me recebeu Agora vai parar de falar comigo Aí tá bom Suave Também não fui atrás E perguntei nada Porque tipo Mano Nem te conheço Não vou ficar fazendo questão Não Aí tá Passou Aí Começou umas coisas assim Na sala Sabe? Umas indiretinhas Aí Eu peguei E falei com a Júlia Eu falei Júlia O que tá acontecendo Aí ela falou assim Não É só Gabi que tá Meio assim Mas Relaxa Nada contra você Beleza Esse foi o primeiro dia Segundo Terceiro Sei lá Aí foi passando a semana Elas começaram a me cutucar Tipo as duas A Júlia e a Gabriela Jogando indiretinha pra mim Jogando indiretinha pra mim E eu tava tipo Só que aí Essas indiretas começaram a aumentar Tipo assim Muito, muito, muito Já não era nem indireta Mas era direta E eu tava engolindo Quieta na minha Porque Eu tinha acabado de sair de uma escola Por causa de briga Por causa daquela lá Do que eu contei da pururuca E aí Eu não queria alguma briga com ninguém Eu tava na minha Então eu tava engolindo Engolindo, engolindo Só que aí teve um momento Que pegou na minha veia Quando começou a pegar na minha veia Eu já não tava mais aguentando Ficar quieta E ouvindo aquelas meninas Falando merda Gente, vai ter que ter parte 2 Aí Quando começou a pegar na minha veia Eu não tava mais aguentando Ficar quieta Tipo Aguentando merda dos outros Que nem me conhecia Tinha nem Duas semanas Ainda completa Que eu tava na escola E já tava me enchendo Porra do saco Senhor Não pode falar porra Aí teve um belo de um dia Que tava tipo assim O auge Elas não estavam aquietando Elas pegaram o dia Pra me infernizar Aquele dia Foi de fuder Aí teve um momento Que Uma delas pegou A Júlia pegou E levantou E escreveu assim Na lousa Treta no polo Francine Versus Gabrieli Duas horas Aí eu olhei assim Não sabia nem onde que era polo Nem conhecia Caieiras direito ainda A gente só vivia em Franco Nunca ia pra Caieiras Mas tá bom Eu vi aquilo Interessante Gostei Aí a menina tava sentada Na minha frente A Gabrieli Eu tava aqui E ela aqui Assim Sabe De fileirinha Aí eu peguei e falei Não tô entendendo vocês Você ou quer A gente começou a discutir 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 Aí teve uma hora Que ela pegou E levantou E a outra A Júlia botando Lenha na fogueira Lá na frente Aí a Gabrieli levantou Aí eu peguei E levantei Assim com a mão fechada De maneira Deu na cara dela Esse dia Porque ela começou A infernizar Falar um monte de merda Que não sei o que Aí ela levantou Nessa que ela levantou Eu levantei de mão fechada Falei assim Não vai ser no polo Nem duas horas Vai ser aqui agora Aí eu levantei Pá de mão fechada Nessa Ela correu Ela cutucou 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 Jogou um monte de indireta Na hora do fight Na hora do vamos ver Ela correu Gente Ela correu Aí O Elton Que era o professor Ele chegou assim E Não Fran Não 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 E tipo Me puxou Ele pegou meus braços Me puxou assim Pra trás Não sei o que A menina correu Então marcha Aí O povo tudo na sala Gritando Os moleques Oh 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 Aquela coisa Toda Aí Tipo Não é nada Gente Aí Depois De um tempo Elas foram arrumar Briga com uma amiga minha Que entrou na escola Depois de mim A Rebeca E aí Eu fui resolver a situação E acabou que a gente Virou amiga Eu virei a amiga das duas Tipo Mais próxima da Júlia E a Gabi Eu falo até hoje Foi a que fugiu Mas foi isso Gente Fui parar na cadeia Por conta do meu ex-namorado O melhor de tudo Foi o troco que eu dei nele Eu passei um tempo Fazendo intercâmbio Quando eu voltei A minha mãe já me colocou Numa escola nova E eu não conheci Absolutamente ninguém E foi assim Que tudo começou A dar muito errado Como eu sempre gostei De me entrosar E conhecer pessoas novas Eu já marquei um rolê Com a galera da minha sala Algumas meninas não foram Mas Umas três foram Justas que me iriam Dar problema Elas levaram também Uns meninos Que nem eram da minha escola A gente nem conhecia E eram quatro meninas E as três Tavam ficando cada uma Com um E tinha o outro lá Meio que por pressão E até hoje Eu fico pensando Por que Eu acabei ficando Com esse menino Eu tava tentando Fazer amizades Porque eu era Garota nova Então eles pediram Pra eu levar eles embora Mas eu não tinha Carteira no Brasil Tava todo mundo alcoolizado Então eu fui Só que não deu Como eu fui parar na cadeia Por conta do meu ex-namorado Parte 2 Eu quase bati o carro Mas foi tipo assim Por muito pouco E não foi por isso Que eu fui presa De algum jeito Esse menino foi me envolvendo E me envolvendo E eu comecei a me perder Ele não estudava na minha escola E não era da região Onde eu morava E aí teve um dia Que ele me chamou Pra sair Pra um sítio Uma festa Que eu vou lá E as meninas Da minha escola Falaram Que ia estar todo mundo lá Então eu fui Só que no fim Não tava ninguém lá Só tava ele E a galera dele Que eu nem conhecia Era o ambiente Mais pesado Que eu já vi na minha vida Pessoas com arma Pessoas com drogas Foi bizarro Em um determinado momento Eu comecei a escutar sirenes E quando eu me dei conta De que era a polícia Já não tinha ninguém lá Todo mundo saiu correndo Largou as armas As drogas E só ficou eu lá A polícia revistou o local E tinha muita droga Fui presa Mas acabei sendo inocentada